Música Eu quero ser psicóloga. Eu quero ser advogada. Se eu não for advogada, eu quero ser médica. Quero ser polícia, eu. Ou talvez, se não, bailarina ou capoeirista. Eu gosto bastante da área de engenharia de mecatrônica. A Fundação Fé e Alegria é uma organização internacional, levando promoção social e educação popular de qualidade a essas crianças. O projeto Fé e Alegria aqui em Deus, ele visa promover pessoas através de projetos sociais e de educação de qualidade. Pessoas que realmente precisam do nosso apoio, da nossa ajuda. Música Eu sempre vi a alegria e o entusiasmo das crianças de participar desse projeto. A maioria das crianças, como a minha, são crianças tímidas, retraídas, acanhadas. E aqui no projeto, gente, ela começou a se expressar bem, ter desenvoltura para falar, fazendo artesanato, gente. Chegava lá em casa com cada coisinha linda que ela confeccionava aqui. Então, isso é muito bom. Música Os meus filhos entrou aqui, não sabia ler, não sabia escrever. E de repente, quando eles entrou aqui, deu aquele salto, né? Aquele pulso para a vida. Música Esse projeto vem demonstrando que professores não só são professores, também se dedicaram como mães para nossos alunos, entendeu? Música Fé e Alegria não faz todas as suas ações sozinha. É indispensável a colaboração, por exemplo, da Fundação MAFRE, que contribui principalmente com a segurança alimentar das crianças. Então, a gente fornece alimentação de qualidade para os atendidos. Eu gosto da comida daqui também, é muito boa, tipo. Música Nessa época de pandemia não foi fácil para ninguém. Aí ficaram tudo dentro de casa. Questão de alimentação, uma questão de sobrevivência, né? A gente viu que a vida financeira e econômica de todos os cidadãos velhos, principalmente cidadãos brasileiros de baixa renda, houve um impacto muito grande. Música Então, o momento que a gente buscou realmente perceber, observar qual a dificuldade maior, qual a necessidade da família nesse momento. Nós tivemos a necessidade de interromper o atendimento direto com as crianças, mas em momento nenhum deixamos de assistir as famílias. Quando a gente está em casa mesmo, ele liga, E aí, mãe, como é que estão as crianças? Eu passei bastante tempo com minha família, inclusive eles mandaram atividade lá para casa. Sem contar que a gente sempre cita na cesta básica, né, gente? Muitas vezes a gente abre o nosso armário, procura um biscoito para dar nosso filho, muitas vezes não tem. E nessa cesta básica vinha tudo que meus filhos precisavam, né? O leite, o biscoito. Cada vez que a gente vinha receber essa cesta básica, uma coisa muito importante também, né? Não era só a cesta básica. Eles também começaram a fazer oficinas com algumas temáticas, né? E sempre eu conversando com elas e elas me orientando. E essa cesta básica foi fundamental. Gratidão, porque é um projeto maravilhoso. Onde daqui, com certeza, vai sair formação de vários profissionais para a vida adulta. O que elas fez por mim, eu acho que outras pessoas não faziam, não, viu? A Fundação MAFRE, com a Fundação Fé e Alegria, contribuem para que a realidade seja transformada e que o mundo melhor e possível seja realizado entre nós. O meu sonho é ser cantora e atriz, porque uma das aulas que eu mais amo é teatro e canto. E quero levar isso adiante para ter muitas oportunidades pelo mundo. Crianças sorrindo, como é tão lindo, quer sorrir também, então vem pra cá. Tava um calor, o mar refrescou e com fé eu vou caminhar na beira da praia. Na beira da praia, na beira da praia, na beira da praia.